J.C. Mensagens Bíblicas Há sempre um alvo novo da parte de Deus para o seu coração Boa noite Olhe para dentro de você e descubra sua força interior Pois é dela que virá a solução para superar os seus medos Acredite, sua dor vai acabar e o seu sorriso voltará a surgir Apenas acredite Seja luz em meio à escuridão Seja cor no jardim do amor Seja motivação em cada pulsar do coração Seja você mesmo Pois isso te torna diferente das outras pessoas Alguém pode tentar te copiar Mas não conseguirá ser você Pois você é único Você é única Seja você As noites mais escuras produzem estrelas mais brilhantes Seja paciente Algumas vezes precisamos passar pelo pior para ter o melhor Não importa o que aconteceu em seu passado Confie em seu futuro Muitas vezes aprendemos mais com os erros do que com os acertos Por isso receba seus erros de braços abertos Deus é contigo Tu Senhor Mantens acesa a minha lâmpada Oh meu Deus Transforma em luz as minhas trevas Salmos 18 Versículo 28 Que Deus te abençoe hoje e sempre Deus esteve contigo durante o dia E ele permanecerá ao seu lado nesta noite Dormir no meio da tempestade é um exercício de fé Confie no Senhor Amanhã será um dia de provisão e milagres Deus quer e vai realizar seus sonhos Inclua a vontade de Deus nos seus planos e tudo dará certo Como não ser grato a Deus Ele é o autor da vida e a razão da nossa alegria Precisamos demonstrar sentimentos de gratidão a Deus Ele faz mais do que pensamos ou desejamos Então seja sempre grato a Deus Agradecendo pelo dia que passou E por mais uma noite que em paz você e sua família dormirão Excelente noite para ti Eu me deito e durmo e torno a acordar Porque é o Senhor que me sustém Salmos 3 Versículo 5 Que Deus te abençoe